Olá, amigos! Professor Demoglis Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática da Unifor, Processo Seletivo 2021.1 para Medicina. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O avanço do novo coronavírus no Brasil e o estabelecimento da quarentena pelas autoridades estaduais em meados de março exigiu a adequação de diversos setores para respeitar o distanciamento social necessário, dentre eles, o de ensino superior. Na Universidade de Fortaleza, as aulas estão retornando pouco a pouco, obedecendo aos decretos legais e ao cenário de restrição, no qual as atividades presenciais ainda estão reduzidas. Com ênfase em práticas para o desenvolvimento de habilidades técnicas, atividades experienciais ou de colaboração que sejam importantes para o desenvolvimento de competências essenciais. Para que estes momentos presenciais aconteçam de forma segura, algumas medidas foram tomadas. As salas de aula e os laboratórios foram reorganizados, tendo sua ocupação reduzida para 35% da capacidade total, a fim de permitir o distanciamento mínimo de 1,5 metros entre alunos e professores durante as atividades. Uma turma de laboratório de informática de uma determinada disciplina da Universidade de Fortaleza foi dividida em dois grupos por conta dos parâmetros do protocolo de biossegurança. Em um grupo, surgiu uma vaga, e os alunos Paulo, Pedro e Ricardo estão concorrendo à vaga, e somente um deles será escolhido. Se a probabilidade de Paulo ser escolhido for de 7 dozeavos e a de Pedro ser escolhido for de 1 sexto, então a probabilidade de Ricardo ser o escolhido será igual a... Aí você tem os itens. Pause o vídeo, tente resolver, acompanhe agora uma resolução. Bom, amigos, eu leio o enunciado todo, mas é importante que na hora da prova você leia logo o final do texto aqui para você saber de que trata a questão. Ok? Então, se você pular logo aqui para o final, você já sabe que é de probabilidade, você já vai entender melhor. Eu ia até apagar o resto, que nem é necessário, mas essa questão vai ser bem curtinha, vai caber aqui nesse espaço bem pequenininho, você vai ver. Bom, o que interessa é isso aqui, né? Em um grupo surgiu uma vaga, uma vaga. E os alunos Paulo, Pedro e Ricardo estão concorrendo à vaga e somente um deles será escolhido. Se a probabilidade de Paulo ser o escolhido for de 7 dozeavos e a de Pedro ser o escolhido for de 1 sexto, então a probabilidade de Ricardo ser o escolhido será igual a... Aí você tem os itens, é bem tranquilo. Por quê? Porque se só tem uma vaga e tem três pessoas ali, bom, a gente pode raciocinar da seguinte maneira. A soma das probabilidades vai ser igual a 100%, que é o mesmo que 1. Então, nesse caso, eu vou utilizar como sendo 1. Então, a probabilidade de um deles ser escolhido é 7 dozeavos, no caso, a probabilidade de quem? Do Paulo, né? E a probabilidade do Pedro? Ah, 1 sexto, né? Quando a gente adicionar as probabilidades, a gente vai ter 1. Então, a outra probabilidade que eu não conheço, vamos chamar de P, ok? Então, mais P aqui, tudo isso vai ser igual a 1. Para resolver, é só determinar o valor do P. Bom, a gente pode fazer isso de várias formas. Eu vou fazer multiplicando por 12, logo, os dois lados da equação, porque isso faz com que a gente não tenha que lidar tanto com frações, né? Multiplicando esse lado aqui por 12, com o que a gente vai ficar? Quando eu multiplico essa fração por 12, esse 12 aqui vai embora, sobra só o 7. Aqui está. Mais, quando eu multiplico essa fração por 12, 12 por 6 dá 2, e 2 vezes 1 é 2 mesmo. Então, fica 7 mais 2. Quando eu multiplico esse cara aqui por 12, eu vou ficar com 12P. E do outro lado, eu estou multiplicando por 12, né? Uma vez 12 é 12 mesmo. Pronto. E agora, professor? Veja que aqui, eu tenho 7 mais 2, que é 9, tá? Esse 9 eu jogo para o outro lado, subtraindo. Vai ficar com 12 menos 9 do outro lado. 12 menos 9, você sabe que é 3. Desse lado aqui, sobra só o 12P. Aqui está. Pronto. Já está quase terminando. Dividindo por 12 os dois lados dessa equaçãozinha aqui. Desse lado, 12P dividido por 12 é apenas P. E do outro lado, 3 dividido por 12, eu escrevo na forma de fração como 3 sobre 12. Aí, é só simplificar, né? Dividindo em cima e embaixo por 3, o que é bem tranquilo de ser feito, concorda comigo? Em cima, 3 dividido por 3 é 1. E embaixo, 12 dividido por 3 é 4. Então, a probabilidade procurada é 1 quarto. Espera aí, professor, mas eu não estou vendo nenhum item escrito assim 1 quarto. Bom, tem uma pegadinha aí, né? Você pode observar o seguinte. Se você multiplicar por 2 aqui em cima e embaixo, 1 vezes 2 é 2 e 4 vezes 2 é 8. Então, 1 quarto é uma fração equivalente a 2 oitavos, que é o que a gente tem no item C. Então, no final, eu encontrei como 1 quarto, mas transformei aqui para 2 oitavos, uma forma equivalente, tá? Para poder marcar o item certo. Então, a gente tem apenas uma vaga, tem 3 pessoas. A soma das probabilidades individuais vai ser 100%, que é o mesmo que 1. Aí, a gente resolveu e encontramos a probabilidade pedida, ok? Então, é uma questão bem tranquila, é uma questão sobre frações e sobre probabilidade, né? Então, é isso aí. Eu tenho que dizer que esse vídeo foi feito para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Se você está se preparando para este vestibular e quiser ter aulas particulares de matemática comigo, professor Demócolis Rocha em Fortaleza, o telefone é 98726-5376. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri